A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Largamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu... Lá do direito, bota a mão pra cima aqui ó Um, dois, vai! E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela Estranho, meu amor Só o teu cantor favorito, bebê A mão sem o braço, bota a mão A mão sem o braço, bota a mão, todo mundo aqui ó E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela Onde estão as mulheres nessa noite?